É muito engraçado, porque ele dá um atraso na voz Agora é uma voz meio de robô, sei lá, um pouco mais aguda E a voz de bebê Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que eu não sei quem sou, só sei do que não gosto Muito bem, rapaziada, vocês já viram o vídeo que eu falei sobre essa interface aqui, a FIFINI SC3? Pois é, naquele vídeo um pouco polêmico, né? Eu coloquei ali a minha cara a tapa e fiz algumas críticas, mas ao meu ver foram críticas construtivas, né? Sobre essa interface Mas nesse vídeo de hoje eu quero abordar outro tema sobre essa interface Que eu não fiz, né? Que eu não mostrei pra vocês naquele outro vídeo, no vídeo anterior Que é sobre as funções dela, né? Eu fiz ali uma espécie de unbox rapidinho E teci algumas críticas a respeito da qualidade sonora dela E também da questão de fazer live, né? Que é uma temática onde a FIFINI vem divulgando mais, né? Que essa interface seria para live, gameplay e etc Ela serve, sim, pra essa funcionalidade Mas não conseguimos explorar realmente o máximo, né? Que deveria ser Porque ela não tem as funções corretas para fazer lives, gameplays, streaming, enfim Porém, ela tem algumas funções aqui muito interessantes, galera E é agora, nesse vídeo de agora, que eu quero mostrar para vocês Essas funções de efeito, de voz, né? Coloca a voz num tom da música e tal E também tem os botões ali de pad, né? Multipads Então, eu vou abordar isso e um pouco mais E muito mais, na verdade, para vocês a partir de agora Vem comigo Bom, rapaziada Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Eu sou o Angelo Rios Muito obrigado por estar até aqui assistindo esse vídeo E vamos falar sobre essa nova aquisição aqui para o nosso canal, né? A FIFINI SSC3 É uma interface muito legal Como vocês conseguem ver nas imagens, né? Essa é uma plaquinha de som Uma interface de áudio muito linda, né, gente? Olha como ela é bonita, né? Ela tem ali esses botões no RGB, né? Com as cores RGB Tem esses botões de volume aqui, ó Deslizantes, né? Alto deslizante Então, é uma interface de áudio muito linda, muito bonita Ela tem sim uma qualidade muito legal de som E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês essas funçõezinhas aqui Que realmente é o grande diferencial dessa marca aqui Dessa plaquinha especificamente O diferencial dela, como vocês podem ver É a sua lindeza, né? Ela é muito bonita É uma placa muito linda E também esses efeitos Esses botões de efeitos Botões de ação Aqui que você pode sim fazer Simultaneamente na sua live Lá quando estiver transmitindo, tá bom? E eu vou fazer outro vídeo também Mostrando como é possível utilizar ela no celular É muito legal Mas isso é tema para outro vídeo Vem aqui Que eu vou mostrar para vocês As funções dessa placa Gente, nesse som, nesse áudio Agora que você está ouvindo É o nosso áudio do BM800, tá bom? Tá com 48 volts aqui ativado E a chavinha lá atrás Ela tem uma chavinha Tá na função condensador, tá bom? A chavinha você altera para dinâmico ou condensador Microfone dinâmico ou microfone condensador Agora ela está no microfone condensador 48 volts ativado Para que ele mande, né? Para que ela mande energia para o meu BM800 Bom, a primeira função que nós vamos ver aqui Que eu vou mostrar para vocês É a questão das cores Dessa dinâmica que tem aqui, né? Bom, ela vai alternando aqui, ó Entre rosa, azul Um azul marinho Um azul meio esverdeado Depois verde, amarelo Enfim Vai ficar fazendo esse fade, né? Mudando Eu vou apertar de novo Para ver aqui como que ele vai agir agora Tá no verde E agora vamos ver Deu uma piscada Foi para um verde amarelado, né? Olha que legal Vamos apertar de novo Que eu vou ver aqui como que ele vai Qual cor que ele vai alterar Ó, apertei de novo Agora eu acho que ele vai ficar Numa cor mais fixa, né? Vamos ver Vamos ver se vai ficar Numa cor mais fixa Olha, está alterando Olha que legal, gente Olha Vai passando vermelho Passou agora o rosinha, né? Vai passando assim, ó Vai mudando Vamos apertar de novo Porque eu quero ver lá Na parte dos efeitos Aqui é a cor fixa, né? Ela vai ficar Um vermelho para sempre Rosa Esse roxo Azul Um verde Meio azulado Um verde limão Um verde mesmo Um amarelo E aqui O que eu mais gosto de usar Tem como desativar Porque como vocês podem ver A iluminação dele é muito forte, né? Esse eu achei um problema Podia ter aqui Um jeito de você Diminuir o brilho, né? Mas não tem como, viu? Não tem como diminuir o brilho O que você pode fazer É apertar o botão aqui De luz, né? E desligar Então ele acaba desligando Ele desliga todos os LEDs Mas quando a gente aperta Aí ele acende Por exemplo Eu vou apertar aqui, ó Aí ele acende Está vendo? Então Se eu apertar esses botões aqui Ele vai acender Vamos lá, rapaziada Outra função que eu achei Muito interessante Nessa interface É essa aqui, ó Change voice Eu vou apertar E vocês vão ouvir Que a minha voz Vai mudar radicalmente Vamos ver Olha só Agora eu estou falando Mais grave, né? Ele tem um delay Um delay muito estranho É... É muito engraçado Porque ele dá um atraso Na voz Agora é uma voz Meio de robô Sei lá Um pouco mais aguda Aqui também É uma voz Bem grave, né? Uma voz De um grave Uma voz De... Aqui mais grave ainda, né? Vamos alterar aqui E a voz de bebê A voz bem mais fina E uma voz de... Seria uma voz de velho Alguma coisa assim, né? Para desativar Eu aperto e seguro É isso? Isso Para desativar Eu aperto e seguro Vocês viram Que tem um delay, né? Tem um delay muito grande É... No momento que eu falo Até o momento que eu escuto Aqui no fone A minha voz Com o... O efeito É... O processador Dessa placa É um pouquinho Deficiente Aqui tem os padzinhos, gente Ó Não está acendendo a luz Porque esses pads É o seguinte Eu tenho que gravar Alguma coisa Eu gravei aqui nesse... Nesse A aqui Nesse botão A Eu gravei uma coisa Do meu time de coração Que é o Atlético Mineiro, né? Olha só Vamos apertar Vamos ver como é que ficou aqui Ó Todo dia o Atlético é campeão Tá vendo? Todo dia o Atlético é campeão Então aqui, ó Tem o A, B, A, B, C e D Então cada botão desse É um pad, né? Tem duração de 15 segundos Então eu posso gravar um fundo Ó Gravei esse... Aqui também é uma trilhazinha, né? É... Tem... Eu posso gravar aqui Eu falando no microfone, né? Ou também eu posso colocar o áudio Para reproduzir no computador E ele vai gravar, tá bom? A qualidade dessa gravação aqui Que fica registrada É um pouquinho ruinzinha, né? Vocês viram Mas é alguma coisa bem legal Eu achei bem interessante Essa função de pad Eu vou utilizar Tá? Muito legal mesmo Essa função aqui Que eu mostrei para vocês agora Não é tão interessante É legal, sim É uma coisa diferencial na placa Mas eu não vou utilizar Por causa do delay Eu achei um delay muito grande Já aqui na afinação Que é uma espécie de auto-tune Auto-tune É... Que afina a voz da gente, né? Ele coloca a voz da gente No tom Que a gente selecionar aqui Tem as letrinhas A, B, D, C Que significa As notas musicais Na verdade Então seria Lá Deixa eu dar uma olhada aqui Lá, Si bemol Si maior Si Dó Ré Ré bemol Ré Enfim Essas letrinhas São as notas musicais Então o que acontece Eu seleciono a nota E vou cantar De acordo com a nota Alguma coisa assim Eu vou selecionar Alguma coisa aqui E vou tentar cantar Não sei Alguma coisa Você vê que a voz Já fica meio Mondulada, né? E tem um ledzinho lá Que marca A nota Que eu estou Falando Que eu estou Utilizando Agora Eu estou utilizando Ré bemol Deixa eu colocar aqui No sol É só apertar E coloquei no sol Sol maior Ou menor Talvez, né? Vamos ver aqui Deixa eu ver Alguma música Sempre precisei De um pouco de atenção Acho que eu não sei quem sou Só sei do que não gosto Esses dias tão estranhos Fica por... Você vê que ele não é... Deixa eu desativar Ele não é tão perfeito, né? Ele também dá um delayzinho na voz Mas é um delay muito pequeno Então é um delay bem fraquinho mesmo É um delay quase imperceptível Aqui ele já funciona bem Já trabalha bacana As notas não batem muito Tem que prestar bem atenção nisso Tá? Eu cantei um trecho aqui Da música do Legião Urbana, né? Teatro dos Vampiros E vocês viram que ele Deu uma afinada bacana na voz Mas em alguns trechos Ele alternou pra baixo E pra cima, né? Mais agudo Mais grave Então deu uma desafinada também Mesmo eu estando utilizando Essa nota de sol Que eu utilizei que sol maior E esteja cantando em outra nota Tá bom? Isso é interessante Já mostrei aqui os botões de pad Botão... E tem esses... Esses volumes, né? Claro, os volumes também Muito interessante E é isso aí, gente O... O que tem nessa interface de áudio O diferencial É somente isso Tá? Esses botõezinhos aqui de efeito As cores RGB, né? Esses botõezinhos em RGB Os ledzinhos aqui indicando o volume, né? A alternância dos volumes Que eu acho muito bacana também Saída de som, né? Tem uma saída de áudio Essa aqui é uma saída de áudio Que eu posso, inclusive, conectar Numa caixinha de som Num aparelho de som No microsystem No minisystem Qualquer coisa eu posso ligar E o som vai sair lá Bacana, né? P2 Saídinha P2 Também tem a saída de fone Que eu estou utilizando aqui O fone de ouvido Pra ouvir a minha própria voz Pra ouvir um retorno Só da voz também Do computador também dá pra ouvir Volume do computador, né? Que sai dali do notebook E vem pra cá Através da entrada de linha Num cabinho P2 Porque, infelizmente Essa interface Você não consegue controlar O volume do som do computador Por aqui, ó Não consegue, tá? Infelizmente Eu deixo isso bem claro E falo bastante Sobre essa questão Nesse vídeo Que eu vou deixar aqui No card aí em cima Pra você assistir Que é o primeiro vídeo Da nossa saga Sobre a FIFINI SC3 Que é uma interface De áudio bem bacana Estou gostando dela Vou utilizar ela Tá? Vou usar ela bastante Já tá aqui Montadinha Vai servir Para o propósito Que eu queria Infelizmente Eu não consigo aproveitar 100% Do que eu queria realmente Teria que ser Outra interface Eu já comprei Sabendo disso Sabendo que talvez Ela não poderia Me atender Nesse quesito De reproduzir O som Do computador E eu poder Abaixar Ou diminuir Ou aumentar O volume Eu não sabia Vamos descobrindo Junto Nesse outro vídeo Aqui Juntos A gente descobriu Exatamente isso Se você gostou Desse vídeo Deixe um like Eu conto muito Com o seu like Para ajudar o nosso canal Se inscreva Aqui no nosso canal Estamos chegando A marca de 6 mil inscritos Cara Que satisfação Que maravilha 6 mil inscritos Aqui no nosso canal Muito obrigado Deixe seu comentário Também alguma dúvida Que você tiver A respeito dessa interface Eu vou tentar responder E possivelmente Até fazer outros vídeos Como eu disse No começo do vídeo Eu vou fazer um vídeo Mostrando para vocês Como dá para usar Ela no celular Aí sim A gente vai conseguir Um benefício Quase que 100% Nela Aí ela vai ser Totalmente útil Para utilizar No celular Bora comigo Que esse vídeo Está quase pronto Valeu Tchau Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri